Neste episódio da série Quer Saber? Aprendemos mais sobre CEP, ou Controle Estatístico de Processos, como funciona, para que serve, porque é importante ajudando no seu trabalho. Mais uma que teu time perde, hein, Joker? Claro, o juiz roubou. Nem tô, você me deve um cafezinho. Dois cafezinhos, Dona Sônia. E dois sonhos, ele paga. Ei, eu só apostei em um café. É, mas goleada vale um sonho. Que, por sinal, está uma beleza. Ô, Dona Sônia, tá certo que meu time perdeu. Mas o sonho do Jorjão é muito maior que esse. Mas o meu tem menos recheio. Então tá tudo certo. Um tem tamanho e o outro tem recheio. Já vi que a Dona Sônia não usa o CEP. É. Código de endereçamento postal? Uso sempre. Ó. Não, Dona Sônia. Estamos falando de... Controle Estatístico de Processo. Creto! Eu não uso isso no meu sonho. Mas deveria usar. Se a senhora usasse o CEP, os sonhos teriam um padrão. Características e limites pré-estabelecidos, sabe? Acho que também vou tomar um café. Esse negócio tá ficando muito complicado. Como é isso de CEP, limites? Simples. Imagine que este sonho é o padrão. Ele tem a quantidade de recheio e o tamanho desejados. Essas são as suas características pré-estabelecidas. E o CEP é um processo de inspeção por amostragem... Que identifica causas que podem afetar a qualidade do produto. Assim, podemos identificar por que o meu sonho é menor... Ou o meu tem menos recheio que o padrão. Am, 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 am. O CEP é também um sistema preventivo. Ele identifica causas que poderão afetar futuramente a qualidade do produto. Vejo um grande sonho... Se realizando em breve... Com pouco recheio. E, uma vez identificados, os problemas podem ser corrigidos. Muito interessante. Mas vocês estão esquecendo de uma... coisinha. É impossível fazer sonhos exatamente iguais. Eu não sou uma máquina! É verdade, dona Sônia. Até mesmo as máquinas podem gerar produtos com algumas diferenças. É a chamada variabilidade. Hum, variabilidade são diferenças no produto? Certo. E elas acontecem até com as máquinas? Certo. Então não há problemas com os sonhos. É só a variabilidade. Errado! Lembre-se, o produto deve ter um padrão definido. Mas as variações são inevitáveis. É verdade. Então, chegamos a um beco sem saída. Nada disso, dona Sônia. As variações podem ocorrer, mas dentro de limites. Se os sonhos não podem ser exatamente iguais, nós estabelecemos limites aceitáveis. Entendi! Se o sonho for um pouquinho maior... Ou menor, ele ainda está no padrão. Isso mesmo, dona Sônia. Hum, mas tem uma coisa que eu ainda não entendi. O que acontece com um produto que fica fora dos limites? Ele é descartado ou refeito. Nossa! Que prejuízo! É! É um desperdício de matéria-prima e de horas de trabalho. E tem como evitar? Claro! Essa é a razão do CEP. Para isso, é preciso identificar as causas da variação. Que podem ser causas comuns ou especiais. As causas comuns são aquelas que acontecem sempre. Sim, são aquelas variações inevitáveis, né? Isso mesmo, dona Sônia. São variações inerentes ao processo de produção. E a variação ocorre dentro dos limites. O tamanho do sonho tem uma variação devido à forma de produção. Eu pego um punhadinho de massa mais ou menos igual, mas sempre varia um pouco. Pois é, para diminuir essa variação, só alterando o processo de produção. Sei! Eu poderia usar uma forminha para medir a massa. É uma boa ideia, dona Sônia. Mas isso não evitaria as variações por... causas especiais. Causas especiais? Como o quê? Como que causou a falta de receio no meu sonho? É que o doce de lite estava acabando. Sabe como é? Francamente, dona Sônia. Essa é uma causa especial que trouxe uma variação brusca. A quantidade de recheio ficou fora do limite aceitável. Eu aceitei! Burro! Burro! Entendeu, dona Sônia? Sim, mas como se identifica uma causa especial? Através de cartas de controle. Ahá! Sabia que CEP tinha a ver com correspondência. Nada disso, dona Sônia. Essas cartas são gráficos das mudanças no padrão do processo. Elas monitoram as causas especiais que tornam o sistema fora de controle. Nesse gráfico, temos os limites superior e inferior e a linha central para o tamanho do sonho. Esses pontos são os sonhos com variação dentro dos limites. E esse ponto bem abaixo. É aquele sonho minúsculo que a senhora me serviu. É que a massa estava acabando e eu quis aproveitar o restinho. Sabe como é? Francamente, dona Sônia. Foi mal. Bom, continuando com as cartas de controle. Elas podem mostrar causas especiais mesmo com a variação dentro dos limites. Se muitos pontos estiverem longe da linha central. Ou se tivermos sete pontos consecutivos, ascendentes ou descendentes. E depois de identificar a causa, temos que eliminá-la. Certo. No caso dos sonhos, a causa foi pão durice. É, dona Sônia. Larga desse negócio de aproveitar restinhos. Tá bem, rapazes. A partir de hoje, os sonhos vão ter um padrão. Falando em sonho, serve mais dois pra gente. Mas agora cada um paga o seu. Pô, dona Sônia. O meu sonho tá queimado. E o meu tá meio cru. Ai, meu Deus. Vai começar tudo de novo. Confira também os demais episódios da série Quer Saber? Sobre ética, ou 5 S's, metrologia, sistema de gestão ambiental e ISO TS 16949.